Então meus amigos, padrão de promoção interessante de ser observado na Playstation Store 50 pontos de lambuja no Playstation Stars Primeiro final de semana de Marvel's Spider-Man 2 E as principais notícias até o momento a gente confere agora Quem é esse racaumbola hein? Pois é meu amigo, vamos começar a nossa semana falando sobre um padrão de promoção interessante de ser observado na Playstation Store Quem é usuário do canal e do Playstation há mais tempo sabe que o dia de estreia de novas promoções é as quartas-feiras E normalmente essas promoções são quinzenais Mas uma coisa difícil da gente prever é quais jogos entrarão nessas promoções É muito difícil saber porque é aleatório A não ser em alguma data específica como por exemplo Halloween que é no final do mês Geralmente entram jogos na promoção de Halloween com a pegada mais terror Gosto Mas quebrando essa regra nós temos um indicativo de jogos que normalmente estão entrando em promoção E são os jogos que estão deixando o catálogo da Playstation Plus Seguinte, todo mês aqui eu trago os jogos que estão entrando o catálogo Mas também eu trago os jogos que deixarão o catálogo Se a gente entrar aqui em coleções e lá embaixo a gente vai encontrar o filtro última chance de jogar Então todos esses jogos aqui deixarão o catálogo no mês que vem, novembro Eu já trouxe essa informação aqui pra vocês Matéria repetida Como eles deixaram o catálogo no mês que vem É muito provável que eles entrarão em promoção Então se algum desses jogos aqui te interessar Você não for assinante da Playstation Plus Extra Mas falou assim, cara eu queria jogar o Dandara por exemplo ali A chance dele entrar em uma promoção muito boa depois de sair do catálogo da Playstation Plus É muito alta Isso porque, olha aqui, os que deixaram o catálogo no dia 17 de outubro, neste mês The Corey, Far Cry 5, The Medium, etc Foram vários jogos E logo após deixarem o catálogo, esses jogos entraram em promoção Alguns até em antecipado, antes mesmo da promoção de Halloween estrear Olha aqui o exemplo A versão para PS4 de The Corey entrou em promoção por R$115,46 Melhor preço histórico, nunca visto anteriormente na Playstation Store Far Cry 5 entrou na promoção também, R$29,83 Melhor preço histórico, já foi visto outras vezes, mas não deixa de ser uma boa oferta O próprio The Medium está em promoção, R$124,75 Melhor preço histórico, nunca visto anteriormente na Playstation Store E aí vai, cara Esse aqui que chamou a atenção também, esse Clowns and Sheep 2 Entrou em promoção com uma assinatura da Playstation Plus Que pode ser o essencial, porque aí você não tinha acesso Está R$0,53 Se brincar, R$0,53 Nem dá uma pinga no Boteco mais Mas aí entrou na promoção, melhor preço que nunca foi batido anteriormente Enfim, mas esse vídeo aqui não é para alertar o preço dos jogos Mas sim para recomendar um padrão Se por acaso você não tem a Playstation Plus Extra Ou às vezes até tem E viu que um jogo está para deixar o catálogo A chance dele entrar em promoção quando ele deixar é muito alta Então talvez um jogo que te interessa aí Você iria pegar, você olha e fala Opa, deixa ele sair do catálogo que ele deve entrar em promoção Comenta aqui embaixo se você já tinha observado esse padrão Agora meu amigo, outra coisa que eu estou sempre trazendo aqui para vocês São as campanhas dentro do Playstation Stars Que trazem pontos de graça Ou que você não precisa gastar nada mais além da sua assinatura Para poder conseguir esses pontos No início do mês eu troquei meus pontos E rendeu quase R$150 Então assim, vale a pena ficar resgatando esses pontos O lance nesse mês de outubro é que várias pessoas me alertaram Eu agradeço demais todo mundo E se você for assinante da Playstation Plus Extra Você consegue resgatar esse jogo sem precisar gastar nada mais A campanha é essa aqui, ó Chaos Multiplayer Vamos abrir ela E aqui a gente vai observar É só iniciar um desses jogos E um deles é o Back 4 Blood Então eu vou iniciar a campanha aqui O Back 4 Blood está dentro do catálogo da Playstation Plus Então é só iniciar o jogo que a gente ganha 50 pontos Então aqui no Playstation 5 eu já baixei o game Deixei pré-baixada aí, baixei a versão de PS4 porque é menor Então assim, já estou iniciando o jogo E vamos ver se aqui aparece os 50 pontos para a nossa carteira Aí apareceu, ó Chaos Multiplayer completo Vamos atualizar aqui Deve dar 100% concluído Vamos ver aqui Beleza, ó 100% mais 50 pontos para a carteira Muito obrigado a todo mundo que ficou de olho nisso aí E me fala para eu conseguir informar para mais gente Estou de bola Vamos juntando de novo que ano que vem a gente resgata Agora meu amigo, vamos voltar a falar do bruto Marvel's Spider-Man 2 Porque esse final de semana foi o final de semana dele Imagina que muita gente deixou de fazer muita coisa Para poder curtir o game ali no final de semana Deixou até uma plaquinha na campainha, né? Vai Enfim, falar primeiramente que eu fui a São Paulo nesse final de semana Prestigiar o evento lá de Marvel's Spider-Man Cara, estava muito bem feito Fantástico Galera da Playstation ali Recepção sempre maravilhosa Fiquei faceira Enfim, mas hoje, segunda-feira, dia 23 O perfil oficial da Playstation Confirmou que o jogo vendeu 2.5 milhões de cópias Nas primeiras 24 horas do seu lançamento Porra Tornando-se assim o jogo da Playstation Studios Que mais rápido obteve essa marca Impressionante e muito merecido, né, cara? Pelo comentário geral que a galera deixou lá no vídeo Onde eu passei as minhas impressões sobre o jogo O pessoal acha que está concordando comigo, cara O jogo é maravilhoso 2.5 milhões Parabéns Então, meu amigo Se você ainda não for inscrito no canal Por gentileza, clique no botão inscreva-se Ativando o sininho das notificações Não fique com vergonha Não se acanhe Se achegue Excelente semana pra você e pra sua família